No estado inteiro, a Polícia Civil faz uma campanha bem bonita e a cada ano se supera na arrecadação de agasalhos. Essa campanha desse ano, de 2019, termina hoje, no final do dia. Mas como já não tinha mais onde guardar tanta doação, olha que coisa boa, boa parte das roupas já foram entregues. E o bem na hora? Lógico, foi lá. É do bem, não é? Nós fomos lá acompanhar. Vem pra cá assistir comigo. Uma campanha realizada pela Polícia Civil de Aracatuba para aquecer corações. A campanha do agasalho teve início no dia 20 de abril e, mais uma vez, muita gente contribuiu. Olha só a quantidade de caixas neste barracão. E aqui está apenas uma parte, viu? Contribuições que vão ajudar muitas entidades. Um café da manhã foi realizado para os representantes das instituições que receberam as doações. Durante a campanha, vários pontos da cidade receberam caixas, onde a população pôde entregar roupas, calçados e cobertores, novos ou usados. Essa campanha, ela estende a empresários parceiros, ela estende a população que são a essência da campanha, a mídia como vocês, que está sempre também levando aos telespectadores essa campanha. E nós temos mais de 100 pontos na cidade, dentro de delegacias, comércios, escolas, universidades, condomínios verticais e horizontais. E é uma campanha que cresceu de 300 peças em 2002, com o ano passado 103 mil peças, entre todo tipo de vestimenta, todo tipo de calçados, tudo aquilo que agrega para as famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Então, nós temos pontos que tem, cada ponto no supermercado, qualquer local, tem o cupom. E as pessoas que fazem essa doação, elas também participam, no dia 20, no calçadão, o sorteio de prêmio pode ser contemplado com a campanha do agasalho. A destinação, são mais de 20 instituições e é destinado também para o Fundo Social de Solidariedade, para redistribuir pelos caras da cidade, que são essas famílias que são pré-cadastradas nesses órgãos. Além da população que contribui com as doações, também teve quem ajudou na organização da campanha. O grupo de amigos Posso Ajudar faz toda uma triagem para separar as roupas em caixas e saber aquilo que pode ser doado, que não serve para ser doado. Eu estou aqui com uma das representantes desse grupo, que é Nelly. Nelly, me fala um pouquinho desse trabalho. Vocês, então, separam todas as roupas? Todas as roupas, porque vêm roupas rasgadas, que a gente tem que separar, e a gente separa por homem, mulher, criança, bebê, separa os sapatos, tudo. E, assim, é gostoso, porque junta os amigos todos ali, para poder separar as roupas. Legal, eu estou vendo aqui que tem uma caixa que está escrito, ó, homem, então quer dizer que aqui só tem roupas para homem. Sim, essa caixa aqui, ó, essa fileira todinha aqui são de homens, aí mulheres, crianças e bebês. Eu não tenho notícia de nenhuma cidade do interior que arrecada tanto na campanha da agasalha da Polícia Civil como aqui. Aqui é uma parte, tem outro barracão já, nós estamos entregando hoje aqui porque precisa entregar esse barracão. A pessoa cedeu, mas está precisando alugar e tal, mas tem outro barracão já adiantado. Então, a campanha ainda vai continuar, estima-se que vai passar de 100 mil peças esse ano, mais do que do ano passado. E o mais legal, assim, é justamente ver que ainda tem muitas pessoas dispostas a ajudar o próximo. Às vezes uma doação vem daquele que você menos espera. Você passa numa casa lá de uma pessoa que também é carente e tal, mas, ó, mas eu tenho essa pecinha aqui que eu quero doar. Isso é uma coisa maravilhosa. A presidente do Fundo Social de Solidariedade está feliz com a iniciativa que contribui para que as pessoas menos favorecidas consigam enfrentar o inverno. É difícil, né? A demanda é muito grande, as necessidades, então nós temos mais é que apoiá-los. E agradecer do fundo do coração a Polícia Civil e também dizer que o frio dói. Então, essa campanha, além de ajudar as entidades, irá ajudar a população de um modo geral. São muitas entidades beneficiadas com a ação. Eric é coordenador da Casa de Recuperação de Vidas Refúgio Cristão, que atende dependentes químicos em Araçatuba e conta que muitos usuários não têm o que vestir. Essas pessoas que são internadas, eles não têm recursos financeiros e eles chegam, às vezes, com a roupa do corpo, não têm cobertores, não têm agasalhas, né? E a gente interna mesmo assim, né? A gente cede o espaço, o alimento. E essa campanha da polícia, né? Que favorece essa entidade e as outras entidades, ajuda bastante. Por quê? Porque tira essa preocupação um pouco, uma parte dessa preocupação que a gente tem em estar suprindo a necessidade dessas pessoas. A todos os envolvidos, fica o sentimento de gratidão. Isso daí é uma satisfação que a gente, só quando você destina, que você vê o brilho e você vê a... é emocionante. Quando você faz essa destinação e sabe que vai ser utilizado para aquela entidade que vai acolher as pessoas que realmente necessitam, isso é gratificante demais. E a gente vai sempre se doando nas horas de folga, porque eu mexo com cartório criminal, e nas horas de folgas, que já virou de quarta a domingo, para estar trabalhando em prol desse povo que realmente necessita. Esse ano superamos já o ano passado, se Deus quiser, ano que vem de novo. E fica aqui o convite para qualquer empresa que quiser aderir, qualquer entidade. Tem as entidades que recebem, né? Tem aquelas que também ajudam. Então, estamos aí abertos a novas parcerias. Tudo a gente faz com muito carinho para poder ajudar o próximo.